Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês este trio aqui da linha da Rihanna. Aqui vem um gloss, um blush e um iluminador. Antes de começar, já vou pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo pra me ajudar a pagar. Isso aqui foi uma fortuna. Se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos lá abrir essa belezura, ó. Porque tá tudo fechadinho, nem abri. Como eu falei pra vocês, vem o blush, o iluminador e um gloss. Foi uma promoção que ainda assim foi cara. E já era nessa cor tudo rosinha, ó. Vem aqui a descrição que é tudo rosinha. Eu acho que vai dar no meu tom de pele, por isso comprei. E vamos abrir. Ai, que emoção. Não cative nada. Da Rihanna. E eu ouço falar muito bem. Eu já tô com a minha pele preparada. Já passei base, corretivo. E vamos aos próximos produtos. Vou começar então pelo blush. Vem nessa embalagem. Tem 3 gramas. É que atrás vem algumas informações. Vem um espelhinho. Minha bagunça. Hello, pessoal. Essa é a corzinha dele. Achei mais marronzinho do que rosa. Vou de esponjinha. Ai, deixa eu pôr o dedo primeiro. Nossa, é bem... Nossa, é bem cremosinho. Deixa eu ver na mão. E bem translúcido, olha. Vamos lá. Aplicar com a esponjinha. Que é o jeito que eu mais gosto de aplicar. Ai, eu já sujei a embalagem. Ai, que dó. Precisa de bastante blush pra ficar do jeito que eu gosto. Vou esfumar melhor e já venho. Como vocês viram, deste lado de cá, eu na verdade já apliquei com o dedo. E aí eu esfumei com o pincel. Ficou um pouquinho mais concentrado do que com o lado da esponja. Ai, no vídeo tá bem bonito. Tá uma corzinha bem bonita. Não é um blush rosado. Mas eu já mostrei aqui, né? A cor dele. Não é rosa mesmo. Mas fica muito bonito. Agora vamos ver o iluminador. Ele vem nessa embalagem prateada, né? Que reflete tudo. Também tem as informações aqui atrás. Também tem... Não, esse tem 2,8 gramas. Ai, a cor dele também é nesse estilo rosé. E tem os brilhos. Vamos ver. Textura bem gostosa. Brilho bonito. Talvez fique escuro em mim. Talvez. Vamos ver. Vai ser tipo um top coat do blush. Porque senão vai ficar escuro mesmo só como iluminador. Vou aplicar com o pincel e já mostro pra vocês. Gente, como deu pra ver, ele é um iluminador que tem fundo de cor. Ó, mas misturadinho no blush. Fica bem bonito. Se vocês olharem só no meu nariz, ele tem sim o fundo de cor. Ó, aqui em cima na boca. E eu achei ele um pouco difícil de soltar essa primeira camada. Então, talvez tenha alguma coisinha ali em cima que eu tive que ficar pegando bastante. Aqui eu achei que ficou um pouco marcado. Mas é isso. Eu vou selar aqui a pele pra gente passar o gloss. Pro gloss eu estou bem animada. Porque eu tenho os da Marisade e eu vejo muita gente falar que é tipo um dupe desse aqui da Fenty. Então, quero muito ver. Ele tem esse formato diferente, bonito aqui, né? Uh, aplicador bem gostoso. Os espelhinhos, você vê assim os espelhinhos. Cheirinho maravilhoso, nossa. Vou usar o espelhinho aqui do próprio blush. E vamos testá-lo. Tem fundinho de cor. Nossa, é muito cheiroso. É um cheiro de baunilha com alguma outra coisa. É muito gostoso. E ele rende, porque eu só tirei aqui um pump e passei na boca toda. Eu vou ali na luz natural pra vocês verem que eu tô achando que eu tô muito amarela aqui. E talvez não esteja dando pra ver. Na verdade, eu vou tirar o acúmulo de pó primeiro e aí eu levo vocês ali pra ver melhor. Ó, gente, eu vim aqui fora com luz mais natural. Ó como o blush é bem sutil. Ó como o iluminador em cima dele não dá tanto fundo de cor, mas brilha. É bonito, né? Passei uma máscara pra não ficar tão sem nada. Gloss. Não pega. Fica uma pele bem rica mesmo, né? É isso. Vamos então às considerações finais. O que eu achei deste trio aqui de produtinhos da Rihanna, da Fenty Beauty. Eu achei caro. Eu achei caro. Tudo chega muito caro aqui no Brasil. São produtos pequenos, mas vão durar muito. Eu acho que a média deles nessa oferta saiu tipo cada coisinha dessa a 60 reais. Por exemplo, esse gloss. Ele é muito gostoso, é muito bom. Tem essa questão sensorial, o cheirinho e tal. Mas não perde nada pro da Marissage, que eu sou apaixonada. O blush também. Ele tem esse sensorial dele muito diferente, muito legal. Mas também não perde nada pro da Luferraz, que eu super adoro. A cor ficou bem discretinha em mim, mas eu sabia que era um kit já numa cor específica. O iluminador foi, acho que a única coisa que não funcionou tanto pra mim, mas pode ser que fique incrível como uma sombra. Não quis testar aqui agora, mas com certeza eu vou usar sim. Ainda mais que eu paguei caro por isso. Então eu vou usar, mas olha como ele dá um brilho bonito. Vocês conseguem ver aí, né? Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, se você tem esse tipo de produto, que eu quero muito saber. E a minha nota pra eles de 5 vai ser 5, vai. Porque são coisas boas, que vão me durar, apesar de todo este custo, porque é Brasil. Então é caro mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do meu like, se inscreve no canal se você é inscrito. E até a próxima. Um super beijo. Tchau!